Entrevista com o atacante Ariel, autor do primeiro gol do Botafogo ontem na vitória sobre o Noroeste por 2x1 em Araraquara pela partida de ida das quartas de final da Copa Paulista. Ariel, a primeira pergunta para você, você comemorou muito o seu gol, gostaria que você descrevesse todos os detalhes de como aconteceu o gol e a sua sensação. Realmente comemorei muito, como sabem desde março não tenho feito gol e ainda mais para um atacante, a gente trabalha para isso e a gente é contratado por isso, para poder ajudar a equipe, não só com jogadas, com gols sendo importante, mas como eu falei, eu confio muito no meu trabalho e eu estou sempre trabalhando para isso, graças a Deus eu sabia que no momento certo ia sair, saiu agora, nesse momento tão importante para a gente, que foi esse primeiro jogo das quartas, então foi o primeiro passo, nada, a gente não conquistou nada ainda, mas fiquei muito feliz realmente, comemorei muito, um desabafo desse tempo sem fazer gol e de estar querendo marcar e querendo ajudar o Botafogo. Você lembra quando foi o gol, Ariel, descreve o gol para a gente. Cara, foi no momento que eles ainda estavam com a bola, saindo no ataque deles, eu estava vindo recompor na linha quando eu vi que o Pará roubou e deu no Dudu, quando ele deu no Dudu eu voltei, já para o ataque, quando eu estou voltando o lateral tinha ficado, quando eu olhei o Dudu virando, eu já pedi a bola, quando ele virou e deu o passe certinho, eu só tive tempo de dominar e finalizar rápido. Ok, o Dudu, Ariel, a segunda pergunta, terceira pergunta, você comemorou os gols tampando os ouvidos, foi um desabafo ou como foi aquela comemoração? Cara, é como eu falei, é um desabafo, é um misto de emoções no momento, não só, normalmente quando a gente faz gol, a gente fica eufórico, fica empolgado e aí imagina esse tempo todo que eu estou sem fazer gol, trabalhando para isso, buscando, aprimorando a finalização e a gente sabe também, recebe críticas, é normal, é da nossa profissão. Então é sim um desabafo, é um momento que eu consegui extravasar, mas estou muito feliz pelo gol, pela vitória e espero que saia agora com mais leveza e continue saindo os gols para ajudar o Botafogo. Olha, a outra pergunta, você está com o contrato perto do fim, se você fosse dirigente do Botafogo, você renovaria o seu contrato? Cara, obviamente não cabe a mim isso, como eu falei, a gente tem que trabalhar, tem que mostrar e dentro de campo as coisas vão acontecendo. Eu espero sim, quero renovar, quero me sentir muito bem aqui, a minha família, a cidade, tudo, então gostei muito, estou feliz e espero sim que a gente entre em uma conversa, entre em um acordo e que eu renove, sei que está no fim, mas agora o principal é a competição, é a Copa, então eu tenho o contrato até o final da Copa Paulista, vou trabalhar para a gente conseguir esse título, para a gente dar esse título para a torcida, para o clube e aí depois disso a gente conversa sobre renovação, sobre o interesse do Botafogo e a gente vai ver. Anil, como você vê esse atual momento seu no Botafogo? Você começou como titular, quando chegou com o Argel, depois perdeu a posição, chegou até a ficar fora do banco de reservas em alguns jogos, ganhou a posição novamente agora com o Samuel Dias como treinador, foi colocado de centroavante, também jogou pela beirada, como você vê esse atual momento seu no Botafogo? Cara, realmente foi bem isso que aconteceu, né? Oscilei bastante, jogos bons, jogos ruins e aí vem a questão de estar sem confiança, de não estar fazendo gol e ficar ansioso, então isso tudo, né? A gente sabe que no futebol a cabeça manda muito. Aí teve essa mudança com o Samuca, um método diferente de jogar, um método que eu gosto mais de jogar com a bola, de propor o jogo, entendeu? A gente conversou muito, o Samuca me chamou para conversar sobre a situação de jogar de falso 9. Como eu sempre falei, na parte da frente, como extrema pela direita, extrema pela esquerda, meia, falso 9, eu me adapto muito rápido, eu gosto muito de jogar na frente, eu gosto de ter a bola, eu gosto de ajudar, de estar sempre pegando a bola e criando jogadas. Então, aí até antes desse jogo, como no último jogo eu tinha errado um gol, o cara tirou em cima da linha, o Samuca me chamou, a gente conversou. O Samuca, desde que ele assumiu, assim, ele me passa muita confiança, conversa bastante, explica, fala para eu ter confiança, aí me chamou antes do jogo e falou para eu confiar que o gol ia sair, o principal é eu ajudar coletivamente, ajudar a equipe, buscar a vitória. E aí, consequentemente, acabou saindo o gol, tanto que eu fui lá comemorar muito com ele, porque ele me ajudou, conversou muito com isso e graças a Deus saiu esse gol. A última pergunta, Ariel, para terminar, né? Qual a expectativa de voltar a jogar em casa com o reforço da torcida? Ansioso por marcar diante dos torcedores? Cara, eu tenho uma lembrança de 2018, quando eu vim jogar a Série C aqui, eu estava no Luverdense, joguei contra, a gente até perdeu o jogo e eu conversando muito com o Pimentinha também, que jogou aqui nesse ano, que foi o ano que subiram para a Série B, cara, a torcida foi sensacional, tinha muita gente, muita gente mesmo, o jogo foi bem no ano que estava, era ano de centenário, se não me engano, estava subindo também, então tinha muita gente e, cara, eu estou já imaginando e creio que a torcida vai vir, sim, vai nos apoiar e eu peço que a torcida venha, que acompanhe, que grite os 90 minutos, que eu garanto que a gente vai se doar o máximo para sair com essa classificação e em busca desse título.